Oi, eu quero te convidar para um evento que vai rolar aqui no YouTube, aqui no canal, dia 3 e 4 de março, onde eu vou te passar ali um passo a passo, em duas aulas completas, de como fazer o seu mangá. Então, para você aí que tem essas ideias, tem vontade de fazer o mangá, mas trava realmente na hora de colocar de fato aquilo no papel e começar de fato a construir de fato o seu mangá, eu vou tentar passar aqui um passo a passo por todos os aspectos da construção de um mangá. Para você não perder essa aula, entra aqui no grupo do WhatsApp que está na descrição para você ser notificado quando essas aulas estiverem disponíveis, porque elas vão ficar disponíveis no YouTube por tempo limitado. No ano passado, eu tinha feito um evento parecido também, mostrando ali os passos para você dar o primeiro passo no seu mangá, começar o seu mangá, dessa vez eu realmente vou passar todo o passo a passo, desde o começo até o final, até ter ele pronto, de fato. Mas, essas aulas, assim como as passadas, não vão ficar disponíveis no YouTube para sempre, então você precisa acompanhar elas no dia de lançamento. Inscreve aqui para entrar no grupo do WhatsApp e ser notificado. Não se preocupa, não vai ter spam lá, porque o grupo é fechado, só os administradores vão poder falar no grupo exatamente para te mostrar ali, ó, está disponível, entra no YouTube para não perder. Se inscreve aqui embaixo. Will é um garoto de 17 anos e seu melhor amigo é Zack, seu gato de estimação. Um dia, após Will sair à noite de casa para esfriar a cabeça, um idoso que estava de passagem se transforma em um demônio e tenta devorar Will. Caraca. Mas, para sua surpresa, um homem aparece e mata o demônio com um golpe. Esse homem era Zack, o gato. Uma coisa que eu acho que fica dúbia aqui nessa história e que é até um ponto interessante para mencionar para qualquer história que vá ser feita é a motivação do protagonista, principalmente quando é um protagonista que ele não tem um objetivo direto relacionado com o que vai acontecer na trama, como é o caso do Will aqui. O Will, ele estava ali vivendo a vida dele. De repente, ele descobriu isso e, sabe, mas não necessariamente ele precisa começar a enfrentar os demônios também. Então, agora ele tem toda essa situação de que ele descobriu que o Zack é um caçador de demônios. O gato dele é um caçador de demônios. E aí, o que ele vai fazer em relação a isso? Uma coisa que dá para fazer para o protagonista entrar de cabeça na trama é colocar ele num ponto sem retorno. É uma expressão comum, não necessariamente em roteiro, mas de modo geral. Um ponto sem retorno é aquele momento onde você não tem mais como voltar. É o famoso queimar pontes. Queimar pontes significa que você ultrapassou, você ultrapassou a ponte ali, você queimou ela, ela não existe mais, então você não tem mais como voltar. Exatamente, acho que a expressão pontes sem retorno era autoexplicativa. De qualquer modo, é colocar o Zack numa situação... O Zack não, o Zack é o gato. É colocar o Will numa situação onde, a partir de agora, ele vai ter que acompanhar o Zack nessa caçada contra demônios ou algo do tipo. Ele vai ter que vivenciar isso na vida dele, ele não pode mais fechar os olhos e voltar para a vida normal. Vamos pensar aqui no Phineas e Ferb. O Phineas e Ferb, eles têm ali as tretas e as coisas deles, né? E o Perry, o Ornitorrinco, é um agente secreto. A gente consegue traçar um paralelo muito direto aqui com a situação dos dois personagens que a gente tem, do Will e do Zack. O Perry, ele faz as missões e, muitas vezes, as tramas ali se intercalam sem que elas se conectem diretamente. Então, muitas vezes, a consequência de uma trama ali do que está acontecendo com o Perry acaba influenciando na trama que está acontecendo ali com o Phineas e com o Ferb. Só que sem que eles descubram, por exemplo, que o Perry é um agente secreto. O que eu quero dizer? O Will pode acabar descobrindo isso e não necessariamente se envolver nas tretas futuras do Zack. Só fica com aquela dúvida do tipo, caramba, o que está acontecendo? Ou algo assim. Porém, se a gente colocar algum outro elemento na trama que obrigue o Will a começar a acompanhar o Zack nisso, aí a gente envolve realmente eles mais efetivamente. Minha gata começou a pular nas coisas do nada, não entendi. Não entendi, ela só saiu pulando na mesa aqui do nada. Enfim, por exemplo, vamos lá, ter alguma situação de perigo onde o Zack se machuque. Aí, beleza, qualquer pessoa que tenha relação com o gato... Minha gata está correndo agora. Qualquer pessoa que tenha relação com o gato não vai querer que o gato se machuque, vai querer tratar dele, cuidar dele, etc. E aí o Will pode começar a querer tentar impedir o Zack de sair para lutar com os demônios, porque ele se feriu e não sei o quê. E aí, beleza, porque quando isso ele vai numa espécie de tentativa de cuidar do seu gato, entrar ali nessas coisas, entrar nesse meio aí da caça a demônios. E talvez tentar aprender um pouco mais sobre aquilo para poder ajudar o Zack, porque ele não quer que o gato dele se fira. Então, para isso, você teria que colocar uma situação primeiro onde o gato se feriu, para que aí desperte essa vontade, porque, assim, dado a circunstância, se o Will é só um garoto normal, 17 anos, padrão, estudante, blá, 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 ele não vai querer começar a virar um caçador de demônios. Na verdade, vai ficar muito assustado com essa realidade, com tudo isso e tudo mais. Talvez queira se desfazer. Na jornada do herói existe uma etapa ali que é a recusa do chamado. É quando você tem um chamado para a aventura e você recusa, porque, geralmente, a maioria das pessoas quer continuar na sua zona de conforto, quer continuar onde está tudo bem ali, naquele mundo comum. E, geralmente, a gente precisa desse evento, né, de não ter retorno, esse ponto sem retorno, para que o protagonista entre, de fato, na aventura, na trama, na jornada ali, que vai acontecer ao longo da história, de modo que ele não pode mais voltar para aquela zona de conforto. Em muitos casos, um caso bem clichê é, ah, os pais do protagonista são assassinados e agora ele vai partir numa aventura por vingança ou algo do tipo. Não tem como voltar para um estado onde os pais estavam vivos, não tem como ressuscitar eles. Então, é um ponto sem retorno. Ele vai ter que fazer uma mudança dali para frente. O que eu digo é que, aqui nessa história, a princípio, me falta esse ponto... Eu tenho um evento ali que muda a percepção do Will em relação ao mundo, que é descobrir que o gato dele é um caçador de demônios. Mas eu não vi aquele ponto que fala, ok, o que o Will vai fazer em relação a isso e por que ele tem que fazer isso? Por que ele tem que fazer essa escolha? Eu imagino que, para desenrolar a história, é exatamente ele começar a partir junto com o gato nessa caçada de demônios. Mas daí entra o lance da trama principal também. Qual que é a trama principal? É caçar um demônio em específico? É ajudar alguma pessoa em específico, sabe? O que delimita ali a trama principal da história? Os eventos que vão acontecer e que a gente vai falar, ok, é ir desse ponto até esse ponto, realizar esse feito e aí acabou a história. Por que a história não é sair matando demônios aleatoriamente e infinitamente? É isso que eu quero dizer. E aí talvez esse ponto sem retorno seja algo com relação a isso. Talvez alguém da família dele, algum conhecido, seja atacado por um demônio e tenha uma ferida. E aí agora o Will precisa também caçar demônios com o Zack mesmo, que ele não quisesse a princípio, para poder ajudar aquela pessoa, porque ele é a única pessoa que sabe, ele é a única pessoa que pode fazer alguma coisa para ajudar. Ou algo do tipo novamente. Ou descobrir por que o Zack caça demônios e aí por conta de ser amigo, por conta de não querer novamente que o amigo dele, que o gato dele, se machuque, ele vai ajudar ali, vai seguir. Aí a gente tem que trabalhar qual que é o objetivo do Zack, do gato, e não necessariamente do Will. O Will vai ser meio que coadjuvante, apesar de talvez ser os nossos olhos ali em relação à história. Eu já expliquei aqui várias vezes, ao longo de vários vídeos, principalmente do Desinopes aqui, a diferença que pode existir, não necessariamente existe em todas as histórias, na maioria na verdade não existe, mas em algumas histórias existe uma diferença, desculpa aí pela moto passando, entre protagonista e personagem principal. Personagem principal é o personagem que é o foco central ali da história, protagonista é o personagem que age proativamente, que tem o objetivo, que movimenta a trama. Então ele é o personagem que de fato movimenta a trama. Aqui nesse caso, o protagonista poderia ser o Zack, ou seja, ele tem o objetivo de caçar algum demônio específico e tal, e vai movimentar a trama em relação a isso, enquanto o Will é o personagem principal, ele é os nossos olhos, ele é quem a gente acompanha. O Zack é o gato do Will, enfim, por aí vai. Todas as coisas giram ali em torno do Will, é quem a gente está acompanhando, apesar de que a trama principal se desenrola a partir do Zack. Tchau. 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 Tchau.